Ela Ela veio pra mudar a minha vida E fazer morada no meu coração Da fragilidade do seu corpo é vinda Essa força que me faz andar o chão Ela veio pra fazer o meu destino E sorrindo com amor me replanto Renasci-me e vi brotar sair das cinzas Me encontrei e essa mulher me remoçou Ela é o sexo mais forte Bem vestido ou mesmo nua É a rua onde passo no espaço Ela é a rua É a deusa dos meus sonhos A mulher que me acordou Depois de mil e uma noites Com um beijo de amor Ela 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 E trouxe o riso pro meu rosto E os passos que esqueci por onde andei Acordou a voz dormida no meu peito De repente ao seu lado então cantei Ela veio e isso tudo ao que importa No tapete atrás da porta a gente amou Cada novo amanhecer é primavera Ela veio, não é sonho, é amor Ela é o sexo mais forte, bem vestido, mesmo lua É a rua onde passo no espaço, ela é a lua É a deusa dos meus sonhos, a mulher que me acordou Depois de mil e uma noites com beijo de amor Ela 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 Ela